Queria ter alguém em quem pensar Nesses dias frios, nessas noites de luar Alguém em quem pudesse confiar E que pouco a pouco a gente fosse se entregar Mas eu não sei, nesse mundo tão banal Cheio de gente superficial Pra mim tanto faz, sentimentos tão fugaz Algo vem me fazer acreditar E você chegou Alguém pra acreditar Yeah, yeah Eu gosto de ver Que um dia tudo vai ser bem melhor Eu gosto de ver Que uma noite vai ser bem maior Você pode crer Que enquanto não houver amor Eu vou sobreviver Com a força e intermitência das paixões Queria enfim poder fechar os olhos Queria enfim poder fechar os olhos Com a força e intermitência das paixões Eu gosto de ver 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 Você e eu Você e eu Eu e você Eu e você Eu e você Você, eu e você, eu e você, eu e você, você e eu Queria ter alguém em quem pensar E você, eu e você, eu e você